Oi, pessoal! Esses dias eu fiz uma pergunta aqui no Instagram sobre que lenda que vocês gostariam de conhecer ou que vocês não conheciam e a princesa de Jericoacoara foi, assim, quase que unânime que ninguém conhecia. Então, hoje eu vou contar sobre essa lenda. Essa arte aqui é representando essa lenda que fala sobre uma caverna que existe, de fato, no Ceará, na praia de Jericoacoara, mas que ela só pode ser acessada quando tem maré baixa e, mesmo assim, quando você acessa a caverna, tem um portão de ferro impedindo que você realmente entre. E aí que tem a lenda da princesa, que há muitos anos atrás foi transformada em metade humana, metade serpente. Em algumas versões falam até que as escamas são feitas de ouro e o único jeito de romper esse portão e realmente ter acesso à fortuna que, em tese, ela guarda por trás, sacrificando um ser humano e, com o sangue dessa pessoa sacrificada, desenhar uma cruz na pele dessa serpente-mulher e aí você, e aí esse herói ou heroína, teria acesso a todo o tesouro que ela guarda além de retransformar, né, essa mulher serpente em mulher novamente. E aí, me conta, você já conhecia essa lenda? Não conhecia? Conta aqui nos comentários qual é o próximo vídeo que vocês querem ver sobre lendas brasileiras e até a próxima.